Procurando uma opção de diversão durante esse feriadão aí, a Chitzenfest em Jaraguá do Sul tem uma programação extensa para os visitantes. Nessa segunda, a Festa dos Atiradores tem como atração a presença do medalhista olímpico brasileiro do tiro esportivo, Felipe Vu. Ele foi prata nas Olimpíadas Rio 2016. Ainda haverá apresentação musical com Address Band, Estrela de Ouro, Brilha Som, Bavária e 15 show. Sobem ao palco também grupos folclóricos e haverá Marcha das Majestades. Lembrando que até as 7 horas da noite a entrada é livre, gente. Bacana demais, hein? Após esse horário, o ingresso custa 15 reais. Já amanhã, a Festa dos Atiradores tem almoço típico, apresentações folclóricas e show de bandas a partir das 8 da noite. A entrada será livre durante toda a terça-feira. Então, pegue sua família e aproveite.